Olá, você está bem? Este é o podcast Nossas Senhoras das Folhas, um projeto de salvaguarda de saberes tradicionais de cura que tem por objetivo dar visibilidade e registrar rezas e fazeres de benzedeiras, rezadeiras e curandeiras do estado do Rio de Janeiro, uma riqueza de saberes inestimável, ameaçada de apagamento. Meus passos me levam muitas vezes onde preciso estar nessa pesquisa e, às vezes, não é tão longe assim de casa. Vou lhes contar uma história de mistérios e segredos. O encontro com outra Ana. Dona Ana. Neste dia, saio de casa mal-humorada. Tenho que ir no centro da cidade resolver uma burocracia inesperada. Entre Natal e Ano Novo. Faz um calor insalubre. Eu não gosto de mim hoje. Ando na rua procurando pelas sombras escassas. Meio-dia, sol a pino. Aguardo na calçada o farol abrir para atravessar, impaciente. De repente, sinto do meu lado esquerdo uma presença gigante que me faz voltar a cabeça instintivamente e vejo. A meu lado, a menos de um palmo de distância, está ela. Uma senhora minúscula. Do alto dos meus um metro e sessenta, vejo o topo de sua cabeça com ralos e lisíssimos cabelos grisalhos. Ela bate na minha cintura. Sua pele é morena e enrugada, curtida de muitos sóis. Ela levanta a cabeça e me olha diretamente com seus olhos de mil florestas. Uma senhora indígena. Ela me fala em voz baixa. A gente tem que se afastar de gente com ódio. Pessoa assim não faz bem. Deixa a gente doente. Toda minha irritação se esvai, derrete ao calor daqueles olhos negros, pequeninos e brilhantes. Ela continua. Encontrei um amigo ali na esquina. Ele tem ódio da mulher e dos filhos. Fala muito mal deles. Quem tem ódio dos filhos, a terra não gosta. O vento não gosta. Deixei ele falando sozinho. O sinal abre e ela começa a caminhar com passinhos miudinhos. Eu fico aflita. A rua é larga e tenho medo de não dar tempo dela atravessar a travessia. Então, ando ao seu lado lentamente. Se o sinal abrir, protegerei seu corpo pequeno com meus 1,60m de audácia. Chegamos em segurança a outra calçada. Ela sorri com os olhos e me agradece. Me deseja um ano novo feliz e de saúde. Diz que tenho cabelos bonitos, negros e compridos. Eu também sorrio com meus olhos pequeninos e negros e aceno com minha mão morena. Vou à papelaria tirar xerox. Enquanto aguardo o serviço, penso na beleza daquela senhora. Em suas roupas coloridas, uma blusa de um tom vermelho tão bonito, sua saia amarela o ouro. E eis que ela se materializa, entrando pela porta. Ao me ver, dá uma gargalhada gostosa. Você de novo? Eu. Que bom encontrar a senhora novamente. Ela diz que veio tirar cópias de orações para distribuir aos amigos como presente de ano novo. Meus olhos se enchem de lágrimas porque isso me lembra instantaneamente do meu avô. Meu avô distribuía preces e poemas de sua autoria xerocados na pequena cidade onde morava. As moças das farmácias e dos bancos brigavam de mentirinha, reclamando que ele presenteava o mesmo poema para todas. Meu avô ria e me dizia baixinho. Mas elas não sabem que o que eu escrevo é para sua avó? Meu avô. A senhora indígena tira um pequeno pedaço de papel da sua pastinha e me dá. Ela pergunta, você é católica? Sim, eu sou. E sou espírita e budista e hinduísta também. E gosto dos orixás e dos deuses das matas. Ela sorri de novo apertando os olhinhos que já viram tantos mistérios. Olho para o papel e meus olhos transbordam. É a prece de Caritas. A favorita do meu avô. A primeira que eu aprendi, antes mesmo do Pai Nosso. Digo isso a ela que me pergunta, onde está o seu avô? Eu respondo, nas estrelas. Partiu com 100 anos, sem dores, dormindo. Ela suspira fundo como se sorvesse partículas do meu avô lá do cosmos. Ela diz que é importante termos orações com a gente, pois o mundo anda perigoso. Eu respondo que sim. As orações são uma forma da gente conversar com Deus e Deus conversar com a gente. Ela ri e diz. A natureza também. Pergunte seu nome e ela responde, Ana. Ana. Senhora Santana. A avó de Jesus, a velha. Senhora Santana, que por onde passava, deixava uma fonte. Eu canto mentalmente. Ela pergunta o meu nome. Renata. Ela diz que meu nome quer dizer renascida. Eu sei disso. Mas ouvir dessa senhora me lembra de quem eu sou. A moça da Xerox acaba o meu serviço e me entrega. Ainda preciso ir ao centro, cumprir com as burocracias, mas agora... Toda a rua cintila de segredos. Dona Ana me devolveu os olhos de ver mistérios. Ela pede que a atendente faça cópias de sua prece e a mocinha pega as folhas de má vontade. Dona Ana me diz onde mora e que vamos nos encontrar muito por aí. Eu acredito. E agradeço novamente e ainda mais uma vez. Ela diz que as árvores gostam de mim e os bichos também. E dá aquela risada maravilhosa. Eu me despeço e saio para o sol escaldante que agora me acolhe, como num abraço. Sorrio para as árvores que gostam de mim, porque Dona Ana me disse. E olho mais uma vez para trás para ver se Dona Ana existe mesmo. Mas lá está a blusa vermelha e a saia amarelo-ouro, aguardando pacientemente para sair distribuindo preces e belezas por este mundo de tantos deuses. E a saia amarelo-ouro, aguardando pacientes para sair distribuindo preces e belezas por este mundo de tantos deuses. Segundo os dados do último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgados em 2023, existem cerca de 15 mil indígenas no estado do Rio de Janeiro, entre os que vivem em aldeias, majoritariamente das etnias Guarani e Pataxó, e outros de diversas etnias que residem em contexto urbano. Os indígenas hoje presentes no estado do Rio chegaram aqui migrados de outros estados nos anos de 1960 e 1970. Os tupinambás, os habitantes da Carioca, foram completamente exterminados. Hoje, no Rio, temos nove aldeamentos, e somente três estão demarcados. E é muito importante que digamos os seus nomes. Nomear é criar memória, é ir na contramão do apagamento. Quem de nós sabe os nomes de nossas aldeias indígenas? As aldeias fluminenses são a aldeia terra indígena Tekom Tatim, dos Guarani Embiá, em Paratimirim, a aldeia terra indígena Tekoa Araponga, também dos Guarani Embiá, no Parque Nacional da Serra da Bocaina, a aldeia terra indígena Tekoa Gevi, onde vive uma população de cerca de 32 Guarani e Andeva. A aldeia Pataxó Rã-Rã-Rã-Rã, que fica ali no quilômetro 548 da rodovia Rio Santos, no distrito de Tarituba. Os pataxós vieram em migração da Bahia, em 2016, e hoje vivem 62 indígenas nesta aldeia. A aldeia Tekoa Sapucaí Bracuí, a que já falamos em Angra dos Reis, que é a maior do estado e que tem suas terras homologadas, com cerca de 500 habitantes. A aldeia de Itaipuassu, liderada pelo cacique Vanderlei, estava localizada dentro de uma área do Parque Estadual da Serra da Tiririca, em 2019, mas negociaram com a prefeitura local sua transferência para uma outra área, dentro do próprio município. Hoje estão em Itaipuassu, na aldeia chamada Comunidade Céu Azul, que é formada por cerca de 40 pessoas. São originários do Espírito Santo e se instalaram na região a convite do proprietário das terras. A aldeia Mata Verde Bonita tem cerca de 45 famílias, 190 pessoas, e está numa área de Restinga, em São José do Imbaçaí, há 10 anos. Eles vieram de Camboinhas, Niterói, saíram de lá depois que a aldeia pegou fogo e tem sua origem no sul do Brasil. A aldeia da Mata Verde Bonita se estabeleceu em um terreno cedido pela prefeitura de Maricá, que está no centro de uma disputa ainda sem definição, envolvendo a construção de um ressorte de luxo na região. As obras do ressorte estão embargadas por decisão do Supremo Tribunal Federal. Aqui no município do Rio, temos a aldeia Maracana Resiste, do lado do antigo Museu do Índio. São diversas etnias morando em habitações provisórias na luta pelo terreno. Atualmente são cerca de 50 pessoas vivendo no local. E temos ainda a aldeia Maracana Vertical, no Estácio. Trata-se de um prédio inteiro do programa Minha Casa Minha Vida, que foi cedido aos indígenas que estavam na aldeia Maracanã após terem sido desalojados do prédio do antigo Museu do Índio. Esses indígenas estão organizados na IAM, Associação Indígena Aldeia Maracanã. Assim como não existe uma única língua indígena no Brasil, um único povo indígena, também não podemos falar num sistema de cura indígena do Brasil. Eles são diversos tanto quanto são os seus povos e as suas línguas. Vamos falar um pouquinho do sistema de cura e de como o indígena Guarani Nyandeva entende as doenças e a cura. Para os Guarani Nyandeva, os homens possuem uma alma que é denominada pelo conceito de Nye'e. Ela é responsável pela condição do indivíduo, pela maneira de viver correta a vida, que se chama Nyandereko. Essa maneira de viver também é a condição para que a alma permaneça junto do sujeito. O afastamento da Nye'e leva a pessoa ao adoecimento ou até mesmo à morte. Quando o feto está sendo gestado, a Nye'e da criança começa a ser preparada por Nyanderu, o deus dos Guarani, para vir acompanhá-la na terra. À medida que se aproxima o nascimento, a alma começa a caminhar do seu local de origem em direção ao sujeito que deverá nascer. Ela provém de muitos lugares, da morada de Tupã, da terra sem mal, do sol, do som de um instrumento. E todos eles, esses lugares, se localizam no cosmos. E em cada um, existe um amba, uma espécie de altar, de onde Nyanderu, o deus, ordena que a alma saia para vir à terra. Doença, para o povo Guarani, é uma questão de alma distante. A maneira para se evitar as doenças, é cuidar para que sua alma não desista de você. Qualquer descuido pode levar Suye'enye a retornar para o seu lugar de origem, ocasionando o adoecimento e a morte. Todo esforço dos pais, dos familiares, da comunidade, precisa ser no sentido de demonstrar a alma que uma vez na terra, ela será benquista e terá parentes sempre próximos dela para alegrá-la e ensiná-la a viver do modo que entendem ser corretos. Nyanderuco. O Nyanderuco corresponde a um conjunto de formas de ser e estar no mundo. é o conjunto da reza, da comunicação com o Nyanderu e com os familiares, com os ancestrais, da vivência próxima dos parentes, da dança, da maneira de se alimentar. Uma pessoa adulta que não vive de acordo com o Nyanderuco desagrada a sua alma, que vai aos poucos se afastando dela. Seu distanciamento é a condição para desencadear inúmeras doenças, que os Guarani chamam de Ashi. Os males que existem no mundo e impedem a alegria do homem são chamados pelos Guarani de doenças. Assim, a tristeza que se sente quando não se sabe ao certo motivo, a saudade de ir em relação a alguém que morreu ou de alguém que se encontra longe, o desânimo para trabalhar, rezar, falar, a raiva e o susto são sintomas de doença. A doença em si é sempre um produto de um afastamento da alma. Isso pode ser curada pelo trabalho do pajé, que vai identificar o mal do sujeito e trazê-lo novamente para perto da sua alma, restabelecendo a saúde. A doença em si Amém, já vou lá Rio de Janeiro, do alto de suas montanhas, 459 anos vos contemplam. Bem antes, os tupinambás, pais de nossos pais, chegaram aqui, vindos da Amazônia, em busca de Guajupiá, a terra perfeita. Estabeleceram sua taba mais importante, a Carioca, à esquerda da embocadura da baía de Guanã-Pará, a Guanabara. Meu edifício, de longos andares, se assenta sobre uma pedra milenar, sob a qual dormem segredos minerais. Por baixo dela, corre subterraneamente o rio que deve seu nome à taba, o rio Carioca. O que estamos nós, brancos, fazendo com o que herdamos sem mérito algum? O que deixaremos de ti, rio, para os nossos descendentes? O que ainda há em nós, de alegre e puro? O que nossos ancestrais pensam quando, através das árvores e dos ventos, cheiram nossos cabelos à noite? Nós agradecemos a sua escuta e convidamos você a ouvir o nosso próximo episódio. Paz e bem. Música 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 Música